Oração preparatória Meu divino Salvador Jesus Cristo, por amor de vós, arrependo-me do íntimo de meu coração, de todos os pecados que durante a minha vida contra vós tenho cometido. Humildemente vos peço, me concedais a graça de fazer agora, com espírito de verdadeira penitência, este santo exercício da Via Sacra, em união com aquela intenção com que vós mesmo subiste ao Calvário e com que Maria Santíssima, vossa bendita Mãe, vos acompanhou. Em ação de graças por tantas provas de amor, em satisfação por meus pecados e para alcançar os vossos benefícios para mim, para meus pais, parentes e benfeitores, para a Igreja Católica, para todos os homens e, enfim, pelas benditas almas do purgatório, principalmente por aquelas pelas quais tenho obrigação de rezar e das quais vós quereis que me lembre. Maria Santíssima, Mãe da Divina Graça, Santo Anjo da Guarda, e vós, meus santos padroeiros, acompanhai-me neste santo exercício, com a assistência de vossa intercessão. Amém. Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remestes o mundo. Graças e louvores vos sejam dados, ó misericordioso Salvador, pelo grande amor com que vós, ó inocentíssimo, por mim, o pecador, aceitastes a injusta sentença de morte. Ó meu docíssimo Jesus, quando o dia eu comparecer perante o vosso tribunal, não sejais juiz para mim, mas sede antes meu Salvador. Todo arrependido, detesto e aborreço agora, seriamente, tantos pecados de língua com que já muitas vezes subscrevi a injusta sentença de vossa morte. Desejo ardentemente não fazer mais um juízo temerário do próximo. Quero sempre acusar-me com sinceridade, a mim mesmo, no tribunal da penitência. Maria Santíssima, refúgio dos pecadores, na hora da minha morte, recomendai-me a vosso filho, apresentai-me a vosso filho e reconciliai-me com vosso filho. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Segunda estação. Jesus toma a pesada cruz aos ombros. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remestes o mundo. Com santo desejo, abraça o bom Jesus, já todo extenuado de tantos sofrimentos, o pesado lenho da cruz, para carregá-lo em obediência a seu Pai Celestial e por amor de mim, pobre pecador. Se eu for inimigo da cruz, jamais poderei ser amigo de Jesus Cristo. O caminho para o céu é o caminho da cruz. Ó meu Jesus, perdoai minhas impaciências, murmurações e o desânimo nos sofrimentos e adversidades. Confortai-me pela virtude da Santa Cruz, a suportar com resignação todas as tribulações que a vossa mão paterna me mandar para o bem da minha alma. Sim, Jesus, seja feita a vossa vontade, quer na aventura, quer na desgraça. Dai-me também força e coragem para jamais me desviar da observância dos vossos mandamentos, levado de respeito humano. Ó Maria, Mãe Indolorosa, alcançai-me verdadeiro amor à cruz e humilde resignação à Santíssima Vontade de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez em terra. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remestes o mundo. A cruz pesadíssima, e mais ainda o peso de meus pecados, fazem cair em terra o bom Jesus. Ah, que dor terá causado ao coração amoroso de meu Salvador o meu primeiro pecado, a perda da minha inocência. Meu Jesus, misericórdia, antes morrer do que tornar a ofender-vos pelo pecado mortal. Ó Maria Santíssima, impetrai a todas as almas inocentes a graça da perseverança e a mim a graça de uma verdadeira penitência. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Quarta estação. Jesus encontra-se com sua Mãe aflita. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. Quem poderá compreender a ardente dor que transpassou os corações de Jesus e de Maria a tal encontro? Estes corações inocentíssimos, como deviam sofrer tão horríveis dores por causa de meus pecados? Ó Jesus, pela intercessão de vossa e também minha Mãe Santíssima, fazei-me digno o Filho vosso. Concedei que hoje e ainda neste mesmo momento comece a amar e servi-vos pela imitação constante de vossas Santíssimas virtudes. Ó Jesus e Maria, que tanto me amais, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Quinta estação. Simão Sirineu ajuda Jesus carregar a cruz. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. O bom Jesus treme de fraqueza, está para morrer. Os soldados forçam por isso a Simão Sirineu de volta do campo para ajudar a Jesus carregar a cruz, fabricada por meus pecados. Ah, minha alma, não quereis também emprestar um serviço a teu Salvador, suportando com paciência e resignação a pequena cruz que a sua mão paterna te impuser e praticando fielmente para com teu próximo as obras de misericórdia espirituais e corporais? Pois o que fazes a teu próximo, o fazes a Jesus mesmo. Ó Jesus, à vista de vosso grande amor para comigo, todo envergonhado vos peço perdão por tantos pecados e faltas cometidas contra vós e meu próximo. Ó Maria Santíssima, impetrai para todos o espírito de caridade ativa e de compaixão sincera dos sofrimentos do próximo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia, dolcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Sexta estação, Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remestes o mundo. Ó face amortecida, coberta de sangue e feridas, minha própria alma seja a toalha em que se imprima, sem jamais se apagar, a lembrança de vosso rosto desfigurado. Sim, ó bom Jesus, instantemente vos peço a graça de que meu espírito cada vez mais se compenetre da contemplação dos mistérios da vossa sagrada paixão. Fazei que me lembre dela principalmente na hora das tentações. Ó Maria, Mãe das Dores, alcançai-nos uma devoção verdadeira aos mistérios sagrados de nossa redenção. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia, dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Sétima estação, Jesus cai pela segunda vez em terra. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. porque pela vossa santa cruz remestes o mundo. Jesus, o Deus de majestade, aquele a quem trêmulos adoram os coros dos espíritos celestes, cai outra vez em terra, oprimido pelo enorme peso da cruz. Eis aqui, minha alma, teu Deus e Salvador, prostrado em terra e pisado como verme, por causa de teu orgulho e de tuas repetidas quedas nos mesmos pecados. É como se Jesus, de joelhos, te suplicasse o teu amor, e tu, porventura, mais uma vez o queres ofender? Ó meu Jesus, compadecei-vos de minha miséria e fraqueza, pois sem o auxílio de vossa graça não posso fazer coisa alguma, mas tudo posso naquele que me conforta. Concedê-me, pois, a vossa graça para evitar também os pecados veniais e principalmente aqueles a que mais me vejo inclinado. Ó Maria Santíssima, Mãe do Salvador, impetrai para todos nós o espírito de verdadeira humildade e de firme constância na execução de nossos bons propósitos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Oitava estação, Jesus consola as filhas de Jerusalém. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. Meu Jesus, com palavras de brandura, consolastes as piedosas mulheres de Jerusalém e as exortastes a não chorarem tanto a vossa paixão, senão antes a causa dela, os seus pecados. Sim, Jesus, com lágrimas de dor quero chorar por toda a minha vida os meus pecados, a causa de vossa paixão e morte. A lembrança dos meus pecados e da pouca penitência que fiz me enchem de temor, mas todo confiado no valor infinito do vosso precioso sangue espera o inteiro perdão de todos os meus pecados e o conforto necessário para satisfazer por eles e de evitá-los no futuro. Peço-vos, Jesus, que vós mesmo me emponhais uma penitência salutar. Sim, tudo o que me mandardes aceitarei com profunda resignação. Ó Maria, consoladora dos aflitos, assisti-nos com o vosso poderoso amparo na hora da dor e da tentação. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez em terra. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Já é pela terceira vez que o bom Jesus cai debaixo do peso da cruz. Tantos escândalos e maus exemplos, tantos hábitos pecaminosos, tantas ocasiões de pecado, as quais, a custo de minha inocência me expôs, são a causa desta queda atormentosa. Ó Jesus, tende compaixão da minha cegueira e fraqueza. Fazer que cada vez me conheça a mim próprio, assim como os inimigos da minha salvação. Iluminai meu entendimento, fortalecei a minha vontade, para que saiba o que é reto e o pratique com firmeza. A mesma graça também vos suplico por todos os pecadores. Ó Jesus, tende também piedade dos que por minha causa caíram em pecado. Salvai-os por vossa infinita misericórdia. Ó Maria, refúgio dos pecadores e auxílio dos cristãos, impetrai-nos a graça de fugirmos das ocasiões de pecado e de cumprirmos fielmente os bons propósitos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Décima estação, Jesus é despido de suas vestes. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. Que afronta e dor não causou ao Cordeiro Imaculado de Jesus esta cena dolorosa. À vista de uma grande multidão de povo, é despojado de suas vestes o inocentíssimo Jesus, a alegria dos anjos, aquele em que o Pai Celestial pôs todas as suas complacências. Ao tirar-lhe os vestidos, renovam-se as feridas, vertendo copioso sangue. A sua língua, atormentada pela sede ardente, é amargurada com fel e vinagre. E Jesus sofre tudo isto com paciência admirável para apagar tantos pecados de luxo, de sensualidade e de gula. Ó Jesus, misericórdia e perdão, restituí-me inteiramente o brilho da veste inupcial da graça santificante com que exornastes a minha alma no dia do batismo. Compenetrai minha carne com vosso santo temor e dai-lhe o espírito de mortificação que me há de preservar de uma nova perda da graça santificante. Ó Maria, concebida sem pecado, conservai-me a pureza do coração e da alma. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Décima primeira estação, Jesus é pregado na cruz. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. Em obediência a seu Pai Celestial e para a salvação da minha alma imortal, Jesus, o Filho de Deus, se estende sobre o duro lenho da cruz. Que amor imenso! Para resgatar o servo, morre o filho. Com pregos grossos, são traspassadas as suas mãos e pés, que só lhe serviam para fazer bem a todos. Jesus treme de dor, mas sem proferir uma palavra, oferece as suas dores ao seu Pai Eterno para a nossa salvação. Ó minha alma, porventura mais uma vez quereis crucificar a teu Jesus cometendo um pecado grave? Pois cada pecado mortal é um prego duro cravado na mão bem-fazeja de Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai tudo quanto pequei na minha vida. Agradeço-vos a grande generosidade com que sofreste as penas que eu merecia, antes morrer do que mais uma vez ofender a vossa bondade sem limites. Santa Mãe, concedei-me que em meu coração guarde uma lembrança viva das chagas de nosso Senhor crucificado. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, cede minha salvação. Décima segunda estação, Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. Eis aqui teu divino Salvador imolado sobre o altar da cruz para completar a obra de tua redenção. Contempla o momento a pessoa sagrada de teu divino Salvador. As mãos e os braços estão abertos para te abençoar e abraçar. A cabeça está inclinada para te dar o hósculo da paz e de reconciliação. O seu coração divino está aberto para te encerrar nele. Derrama, Jesus, a última gota de seu sangue divino para manifestar-te teu amor ilimitado. Ó Jesus, tornai-me todo vosso. Eis meu coração com todos os seus afetos e aspirações. Eis minha alma com todas as suas faculdades e potência. Eis meu corpo com todos os sentidos e forças. Tudo isso, de boa vontade, consagro a vosso santo serviço. Ó, não permitais que para mim seja perdido o vosso precioso sangue. Ó Maria, consoladora dos aflitos, impetrai-me a graça de chorar convosco as dores de vosso divino filho e os meus pecados. E ao sair minha alma do corpo, dai-me a palma da vitória por vossa mãe. Ó Jesus, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, cede minha salvação. Décima terceira estação. Jesus é descido da cruz e depositado nos braços de sua Mãe Santíssima. Nós vos adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remestes o mundo. Ó Maria, Virgem dolorosa, que espada de dor transpassou vosso coração materno, ao ver desensanguentado e morto em vossos braços, vosso adorado Filho Jesus. Estas dores vos constituíram Rainha dos Mártires. Ó minha Mãe Santíssima, foram também os meus pecados que vos fizeram sofrer tanto por mim. Mas peço-vos sinceramente perdão por tudo quanto vos ofendi e vos agradeço de ter concorrido tanto para a minha salvação. Ah, com pouco meditei nas dores e sofrimentos de Jesus e de Maria. Fazer-me, porém, ó Mãe da Divina Graça, enquanto eu viver, condoer-me com meu Jesus e acompanhar o vosso pranto. E vós, ó meu Jesus, quando a morte me levar, fazei que minha alma entre na glória do paraíso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia. Dulcíssimo coração de Jesus, sede minha salvação. Décima quarta estação. Jesus é depositado no sepulcro. Nós os adoramos, Santíssimo Senhor Jesus Cristo, e vós bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz, remestes o mundo. Meu divino Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui em espírito prostrado à beira de vosso sepulcro, cheio de humildade e reconhecimento. Adoro com profundo respeito as vossas cinco chagas, agradecendo-vos de todo o coração o grande amor que vos fez padecer por mim tantos sofrimentos e trabalhos, e enfim, a morte dolorosa na cruz. Fazei que mais e mais me desapegue das coisas deste mundo. Concedei-me a graça de meditar mais vezes sobre o meu destino eterno, a fim de que eu sempre esteja pronto para morrer e um dia possa gozar convosco os frutos da vossa paixão e morte na glória do céu. Seja minha alma sempre um sepulcro vivo e digno de vosso sagrado corpo na hora da comunhão. Dignai-vos também, ó Jesus, concedê-me a graça particular de não partir do mundo sem ser confortado com o santo viático. Maria, Mãe do Salvador, rogai por nós para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Jesus, misericórdia! Dulcíssimo coração de Jesus, cede minha salvação. Oração final. Meu divino Salvador Jesus Cristo, aceitai propício esta breve meditação de vossa sagrada paixão e morte com o penhor de meu amor e gratidão. Perdoai-me todas as distrações e faltas, dignai-vos a atender as minhas súplicas pelas virtudes do sangue precioso derramado de vossas cinco chagas. Maria Santíssima, Mãe das dores, meu monge da guarda e todos os santos e santas de Deus, intercedei por mim. Amém. Amado Jesus, José e Maria, meu coração vos dou e minha alma. Amado Jesus, José e Maria, assisti-me na última agonia. Amado Jesus, José e Maria, expirem paz entre vós minha alma. Amém. Ao preciosíssimo sangue de Jesus. Eterno Pai, eu vos ofereço o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo em satisfação por meus pecados e pelas necessidades da Santa Igreja. Eterno Pai, nós vos oferecemos o sangue preciosíssimo de Jesus Cristo derramado por nós com tanto amor e sofrimento, da chaga da sua mão direita e pelos merecimentos e virtudes do mesmo sangue suplicamos a vossa divina majestade que nos conceda a sua bênção para que em virtude dela possamos ser defendidos de nossos inimigos e livre de todos os males, dizendo, a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e fique sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós que o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Amém.